Nós vamos para a Feira de Antiguidades de Santelmo, que se localiza em Buenos Aires, Argentina. E é em frente à igreja de Santelmo que começa a feira. A feira envolve as principais ruas e avenidas do bairro e é uma das principais aqui de Buenos Aires. A principal característica do bairro, que fica ao sul de Buenos Aires, é a concentração de antiquários e galerias de arte. E como o real atualmente está mais valorizado que o peso argentino, fica difícil de voltar de mãos vazias. Esta feira se pode visitar todos os domingos. Empieza às 10 da manhã e termina às 6 da tarde. Há de todo. Por exemplo, esta quadra é toda de arte, é toda de pintura. Nós somos pintores que venimos aqui, exhibimos nossa obra e depois ali há antigüedades. E quando finaliza a feira, na plaza Dorrego, bailan tango. Así que podem quedarse tipo seis e meia, sete, ponen música e os que querem bailar, bailan. Muito brasileiro. Actualmente há muitos turistas brasileiros. O éxito do Brasil, em quanto ao progresso do seu país, traz muito turismo para a Argentina. Na Argentina, o brasileiro vê o passado. Porque no passado, a Argentina é bastante importante. Muitas coisas de todo o mundo. Buenos Aires não é uma cidade europeia, praticamente. Suas construções, sua gente, muitos migrantes. Então, com admiração e amizade, o brasileiro vê as coisas da Argentina. É uma feira espetacular. Muita coisa, muita novidade. E remete a tempos passados. Nós gostamos demais ver um castiçal, um adorno, etc. Ficamos encantados. Eu fico assim, sabe? Às vezes eu fico caminhando, eu viajo, sabe? Eu viajo, porque nos leva para vários lugares, para coisas bonitas, diferentes. E me deixa... Eu fico emocionada. Eu fico bastante emocionada. Senhoras e senhores. Bom, em Buenos Aires tem o tango. Eu fui no Sr. Tango. Vim aqui na feira de Sant'Elmo, que é ótima. Comprei um monte de coisa. É barato. Tem gente bonita. Tá super bom. Tá super favorável aos brasileiros. Então, um real vale quase dois pesos. Então, tá ótimo para comprar, para gastar. Além da arquitetura do lugar, o artesanato em si. E a arquitetura do lugar, e as pessoas muito brasileiras. Depois da praça, a feira continua pela Rua da Defesa e vai embora. É muito grande. Linda, maravilhosa. Povo de tudo que é lugar. Muito bom. Sant'Elmo, um bairro que é um museu de Buenos Aires. Traz lá a antiguidade do povo. E o tango, a dança argentina, muito bonito. Mas o que me chama bastante a atenção aqui, são as culturas de povos diferentes que a gente acaba conhecendo, né? E fazendo grandes amizades, porque em cada cantinho que a gente entra, tu conhece uma pessoa, tu conhece, sabe? O tipo de vida que as pessoas têm. Caminar por aca, já, o próprio asfalto, já é tango, né? Caminar por aca, já é tango, né?